Ei pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Luterres e no vídeo de hoje eu vou cantar pra vocês Acontece do Felipe Araújo e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder nenhum vídeo e ativa as notificações. É isso e solta a vinheta! Um, dois, três, cheguei pra fazer a festa, já liguei pra ex, hoje vai dar merda. Desce um combo, que a sede tem pressa, hoje tem cachaça, amanhã tem amnésia. Se eu chegar a seis, é coisa da vida, se eu subir na mesa, isso é culpa da bebida. Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma, e se der B.O., bota a culpa na bebida. Na balada é amorzinho, amanhã cê nem conhece. Acontece, acontece, dormi com a princesinha e acorda com o Shrek. Acontece, acontece, para na cama da ex e põe culpa no GPS. Acontece, vai! É Luterres e mais um cover. Um, dois, três, cheguei pra fazer a festa, já liguei pra ex, hoje vai dar merda. Desce um combo, que a sede tem pressa, hoje tem cachaça, amanhã tem amnésia. Se eu chegar a seis, é coisa da vida, se eu subir na mesa, isso é culpa da bebida. Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma, e se der B.O., bota a culpa na bebida. Na balada é amorzinho, amanhã cê nem conhece. Acontece, acontece, dormi com a princesinha e acorda com o Shrek. Acontece, acontece, para na cama da ex e põe culpa no GPS. Acontece, acontece. Na balada é amorzinho, amanhã cê nem conhece. Acontece, acontece. Dormi com a princesinha e acorda com o Shrek. Acontece, acontece. Para na cama da ex e põe culpa no GPS. Acontece. Alguma coisa na vida acontece. Alguma coisa na vida acontece.